Olha a melhor maionese do mundo aqui na minha mão, gente! Olá meninas e minhas, tudo bem com vocês? Com isso tudo ótimo, graças a Deus! E aí me conta, vocês estão gostando desse rosto todo dia? Eu tô super empolgada, super, 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 principalmente porque é um rosto especial, nós somos mais de 100k e eu tô muito feliz. E aí, em homenagem a esses 100 mil inscritos, ou melhor, muito mais que 100 mil inscritos, eu resolvi trazer um vídeo hoje pra vocês, recriando uma das primeiras receitas caseiras aqui do canal que mais deram certo no meu cabelo. Isso aí, pra quem não sabe, o canal começou não só pra inspirar outras mulheres crês, mas também com o intuito de mostrar que a gente pode cuidar do cabelo de forma acessível. Então, no início do canal, se vocês forem lá bem no início, porque eu não apago meus vídeos, vocês vão ver que eu usava muita receita caseira, receita caseira mesmo, sem creme. E aí, essa receita caseira foi uma das que eu mais amei, que é a maionese caseira, gente, super barata, acessível. E na época que eu fiz, nem tinha esse boom de maionese no mercado, né? Tem uns 4 anos isso. Eu espero que vocês gostem, vocês dão bastante like aqui no vídeo, tá? Muito, muito, muito like. Se esse vídeo bater mais de 3 mil likes, eu trago um vídeo reproduzindo outro vídeo antigo aqui no canal, tá certo? Vem comigo conferir a receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, né, meus maravilhosos? Olha a melhor maionese do mundo aqui na minha mão. É a maionese caseira, que eu mesma fiz e que você pode fazer e ter aí na sua casa. Muito mais barato, óbvio. Eu sei que tem gente que não gosta de misturar caseira. Ai, eu vejo eles me falam, né, eu não gosto de misturar. Gente, se tem o direito de não gostar de misturar, só não critica quem gosta, tá? Porque eu gosto, vou continuar gostando, depende das críticas ou não. Beijo. Essa maionese, eu acho ela muito mais potente. Óbvio que tem maionese muito potente no mercado, mas eu acho ela ainda mais potente do que as maioneses do mercado porque ela vai a matéria-prima que vai na maionese. Ela vai o ovo, o vinagre e os óleos. Apenas isso. É uma maionese que tem que usar logo porque você vê que ela tava mais consistente, agora ela tá amolecendo. Eu poderia bater mais ela no liquidificador, mas eu não quero. Já lavei o meu cabelo com coaxe. Eu usei o NoBubble da Sopal, é isso que vocês viram aí. E, gente, é normal usar roupa, viu? Tipo, eu usava roupa ontem, outro dia eu boto na roupa suja e aí eu enxugo meu cabelo porque eu perdi minha toalha da cabeça, faz parte. Então vamos lá, vamos dividir o cabelo. Eu quis fazer essa parte falada porque eu queria deixar bem explicadinho pra vocês. Agora é o básico, é você dividindo o cabelo e passando mecha-mecha, principalmente nas pontas. Se o seu cabelo tá super detonado, você tá com medo de ficar com cheiro de ovo ou com cheiro do vinagre e quer passar no cabelo sujo e depois lavar com shampoo condicionado e finalizar, também é uma boa. Ó a consistência. Lembrando que se você achar que a receita vai ficar muito forte ou com cheiro de alguma coisa assim, você pode fazer metade da receita, que é um ovo, uma colher de cada coisa e bater e misturar com a mais que a hidratação de sua preferência, tá certo? Rosa, pode guardar na geladeira? Não, não pode guardar na geladeira não, você não fica podre, tá? Bate e usa, não faz 5, 10 ovos, não bota uma placa de ovo não porque não dá pra guardar. Tchau! Terminei de aplicar, gente O que eu queria falar pra vocês é que faz um pouquinho de meleira, né? Porque não é tudo que é bumela Ah, outra coisa Como a receita é natural, é caseira É natureba mesmo, tipo Eu acabei não colocando máscara de injetamento Depende se você quer ir colocar ou não Você se quiser, pode aplicar no couro cabeludo, gente Porque tem ovo, né? Ovo é crescimento capilar, crescimento capilar é vida Crescimento capilar é mais de Simpson É o nosso projeto Então se vocês quiserem aplicar no couro cabeludo, ó Pode aplicar que não faz nenhum mal ao couro cabeludo Por ser produtos naturais Agora se você botar uma máscara de Irratação, aí você já não aplica no seu couro cabeludo Tá? Pra não entupir Eu como não coloquei, tô, ó Fazendo aquela massagem do crescimento capilar Do amor que a gente ama Depois disso Eu vou prender o meu cabelo Colocar na minha touca de Paris E deixar agir por 20 minutos Se o seu cabelo tiver mega power detonado Que ele tá no socorro Jesus, aleluia Deixa 40 minutos, tá certo? Faz um sábado, aquele dia relax E agora eu vou deixar aqui Depois eu vou lavar, não vou condicionar Vou finalizar como de costume E volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá certo? E aí, meu povo, o que vocês acharam? Esse aqui é o resultado Tô babadeira Como diz a Duda Fernandes Eu estou pretérito com esse resultado Olha, esse cabelinho, minha filha, no primeiro de ácido É primeiro, tá? Ó, esse volume Amanhã eu vou estar com muito mais volume ainda Tô apaixonada, gente A maionese caseira é uma receita maravilhosa Porque ela vai com os produtos mesmos da matéria-prima Que faz a maionese Ela penetra super bem no fio Eu não usei condicionador E meu cabelo, ó Não tá com nenhum pingo de cheiro de ovo Óbvio que se você quiser usar um condicionador É liberado, tá certo? Eu finalizei como de costume Não fiz nada de diferente na minha finalização E o cabelo ficou assim, maravilhoso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Conta aqui embaixo o que vocês acharam Tá, é isso aí, me conta se deu certo ou não no seu cabelo Se você já fez Se você nunca tinha visto esse vídeo, tá certo? Vou deixar o link aqui do vídeo pra você dar risada na minha cara Porque na época eu era bem magra Falava do jeito que eu falo agora, é só ficar dentro Um beijo E enorme no coração de vocês Fiquem com Deus e até amanhã Tchau Tchau Tchau